Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. No município de Itapes, o estado, esse medicamento sempre foi disponibilizado. Todo ano vem trocando, que eles chamam de coquetéis, é um composto de vários medicamentos pra portadores de HIV. O que o estado fez ao longo deste tempo? Foi descentralizando, porque antes existiam hospitais que eram referência para tratamento de HIV. Como o sanatório Partenon, clínicas. Então, todos os nossos pacientes portadores de HIV, eles eram transferidos para esses hospitais. O que aconteceu? O estado descentralizou esse atendimento. Ele colocou pra que cada município atendessem os seus pacientes. Então, com essa descentralização, isso ficou muito melhor o atendimento para os pacientes. Por quê? Porque no município a gente ainda está estruturando. Faz um ano que a gente está nessa luta da descentralização. Porque o estado, o que ele quer? Que os postos de saúde atendam esses pacientes. Mas o que a gente achou melhor enquanto gestão? Que a gente colocasse uma equipe para atender esses pacientes. Então, a gente contratou um médico infectologista, que hoje atende aqui na Secretaria de Saúde duas vezes por semana. E uma enfermeira também para atender esses pacientes. Então, todos esses pacientes que atendem aqui, a gente dá os medicamentos, a gente fornece os medicamentos, a gente fornece exames, laboratoriais, tudo conforme o protocolo. Porque todo atendimento é baseado no protocolo do HIV. Tem municípios que nos dão suporte. O nosso município suporte hoje é Guaíba. Então, toda dúvida que a gente tem, todo suporte que a gente tem, atendimento para criança, que é um atendimento diferenciado. Então, é Guaíba que nos dá todo esse suporte. Se não tem, não apresenta, assim, nenhuma alteração no medicamento, é de seis em seis meses a consulta. Se não, pode ser até, tem casos que é semanais as consultas. A gente está conseguindo dar todo o suporte para o paciente aqui no município. Toda vez que a fórmula da medicação é qualificada, modificada, ele é distribuído a nível nacional. Então, a gente já tem a disposição aqui, não aqui em TAPS, mas os pacientes HIV, eles recebem, toda vez que é alterada essa medicação, esses coquetéis, eles recebem porque é a nível nacional, a distribuição. E a receita dessas medicações, ela é igual. E daí já está tudo pronto ali, as dosagens. E quem define qual tratamento para determinado paciente é o médico infectologista. O que a gente frisa muito, assim, há muita resistência do paciente em fazer tratamento no município. Por quê? Pelo sigilo, principalmente pelo sigilo, ou por achar que está num município grande e que lá tem recurso. Então, eu quero desmistificar isso. Por quê? Isso é muito importante para a população saber. Primeiro, porque aqui tem todo o sigilo. Por exemplo, assim, a Catiely hoje, ela é a enfermeira da infecto, né, da epidemia. E eu, Daiane, não sei os pacientes que ela notifica, né, que estão entrando como pacientes HIV. Então, assim, ela tem total sigilo. Não tem, assim, como município pequeno, as pessoas se preocupam. Mas pode confiar que aqui é totalmente profissional. E a Catiely, a enfermeira, e a infectologista médica não atendem só pacientes HIV. Atendem outras comorbidades. Então, não necessariamente quem está entrando nesse ambiente é portador de HIV. Outra coisa muito importante que eu frisei, que é a questão que, ah, se está num hospital, numa cidade grande, tem recurso. Hoje, para o paciente HIV, o paciente que está sendo acompanhado conosco, tem muito mais suporte, muito mais recurso do que os pacientes nas cidades grandes. Por quê? Porque lá, por exemplo, o exame de sangue mesmo, o paciente pode demorar até seis meses para conseguir o exame de sangue. Aqui é na hora que os pacientes pensam que a cidade grande é recurso. Mas nós damos mais suporte do que as cidades maiores. Então, a gente consegue ter um controle melhor. Então, esses pacientes que já estão conosco e aqueles que a gente está tentando buscar, a gente argumenta dessa forma. A gente consegue ter um controle melhor. E se por um acaso algum deles precisar de alguma assistência, a gente se coloca à disposição. E a gente faz toda essa logística, caso eles precisem de um atendimento especializado na cidade, na cidade grande, eu digo em Porto Alegre, em Guaíba, em Camacuã. Então, a gente faz toda essa logística, a gente dá essa assistência. Se fugir da questão do HIV e tal, a gente consegue fazer essa articulação. Nós temos hoje no município um suporte de quatro estratégias de saúde da família. As quatro estratégias têm testes rápidos, que são quatro testes, que é o HIV, que é a sífilis, hepatite B e hepatite C. Porque está liberado o acesso para toda a população, cada um no seu território, é claro, para fazer esses testes rápidos. Então, assim, a gente fala muito de check-up, né? Ah, eu quero fazer um check-up. Mas, assim, o que a população entende por check-up? Colesterol e triglicerídeo e glicose, né? Então, assim, mudar um pouco esse pensamento da população e, assim, bom, o que eu estou fazendo para cuidar da minha saúde, né? Então, a primeira coisa, os testes rápidos é de graça, é no posto de saúde, é na hora, não tem demora nenhuma. Vai, claro, vai marcar, né? Marca ali, na semana mesmo tu consegue, qualquer posto, né? Cada um no seu território e marca e já tem o resultado na hora. Então, isso é muito importante para trabalhar a prevenção. É só chegar no posto de saúde, na recepção, qualquer um, procurar o posto de saúde e marcar o teste rápido.